O Dia das Mães é uma das datas comerciais mais fortes do ano e pensando nisso, o PROCON de Lauro de Freitas realiza uma operação de fiscalização nas lojas em prol da defesa do direito dos consumidores. Então, nós estamos fazendo a operação, né, Dia das Mães, né, o PROCON municipal de Lauro de Freitas está fiscalizando alguns estabelecimentos, até mesmo educando, a fim de coibir práticas irregulares, tá. Quais são os critérios avaliados nessa fiscalização? Então, nós estamos vendo de venda casada a precificação dos produtos, né, de forma clara e ostensiva, a fim de não trazer nenhuma dúvida para o consumidor, a disponibilização do código de defesa do consumidor, o álcool em gel também disponível para os consumidores, política também, que é muito importante, a política de troca, né, dos estabelecimentos. Na operação Bem-me-quer, duas lojas foram fiscalizadas e duas autuadas. As autuações se deram por expor produtos sem seus respectivos preços.